Juros, inflação e crescimento econômico. Estes foram os assuntos discutidos pelos ministros da equipe econômica e o presidente do Banco Central ontem no Senado. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, autor do requerimento que promoveu o debate, iniciou a discussão com críticas à atual taxa de juros básicos da economia brasileira em 13,75% ao ano. Em seguida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que é preciso ter uma política de juros convergente com a política fiscal para garantir crescimento ao país e diminuir a pobreza. O trabalho tem que ser a muitas mãos, um reforçando o trabalho do outro, o monetário fortalecendo o trabalho do fiscal, o fiscal do monetário e também o prudencial. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que não há contradição entre a inflação e o crescimento econômico e pediu também que as decisões do Banco Central não sejam apenas técnicas. O Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil. o Banco Central não sejam apenas técnicas e no crescimento do Brasil. O Banco Central não sejam apenas técnicas e no crescimento do Brasil. o Banco Central não sejam apenas técnicas e no crescimento do Brasil. Obrigado.